Há um tempo atrás, no Pautas e Táticas, opinamos sobre como montar o elenco de um clube de futebol, sugerindo 10 passos que consideramos a forma mais equilibrada de se pensar uma equipe. No entanto, aquele é só um dos modelos possíveis. No vídeo de hoje, vamos explicar com exemplos diferentes projetos esportivos que alguns clubes adotam, e mesmo com diferenças, conseguem, de certa forma, ser bem-sucedidos. Vamos começar com o modelo que aposta em elencos estelares e midiáticos, que consiste basicamente em ter um time titular forte com os melhores jogadores de cada posição possíveis de se ter, seja por oportunidade de mercado ou para mostrar força financeira, contratando nomes de impacto para o torcedor, jogadores de carreira consagrada ou um passado recente de sucesso. Esse tipo de projeto visa também os lucros que se tem fora de campo, com a imagem dos jogadores e vendas de produtos oficiais e camisas personalizadas. O jogo é tratado como um espetáculo. O público vai ao estádio para ver os grandes nomes desfilarem seu talento em campo. No entanto, esse tipo de time acaba ficando um pouco desnivelado em relação a peças do banco, ou acaba tendo grandes estrelas insatisfeitas por jogarem menos do que gostariam quando ficam na reserva. Há pouco espaço para jovens da base que, quando revelados, são vendidos e o valor de suas vendas reinvestido em estrelas. Alguns exemplos de clubes que seguiram este padrão são o atual Flamengo, o PSG, pelo menos até a última temporada, e o Real Madrid da Era Galáctica. Dá para dizer que os clubes sauditas que foram adquiridos pelo governo e que estão recebendo altos investimentos também estão usando desta estratégia para chamar a atenção do mercado. Também há projetos que preferem centralizar a gestão do futebol e a montagem do elenco na figura do treinador, que na linguagem do futebol acaba sendo chamado de manager. O clube detecta nas características de trabalho deste treinador uma forma ideal de jogo e um horte para se trabalhar. Ao trazê-lo, as decisões da montagem do grupo ficam a cargo dele. Quem fica e quem sai, que nomes trazer, quais características cada posição demanda, quem sobe da base, quem é negociado, quanto se pode investir e em quantos nomes de cada posição, tudo passa pelo técnico que acaba tendo a chave do clube. Podemos exemplificar com o Manchester City de Pep Guardiola, o Liverpool de Jurgen Klopp, o Chelsea da época de José Mourinho, o Arsenal de Arsene Wenger e o Manchester United de Sir Alex Ferguson. Não à toa, todos exemplos da Premier League, já que esta é uma prática comum por lá. Um terceiro tipo de projeto é aquele no qual o clube se enxerga como uma grande vitrine para mercados maiores, ainda pensando talentos de mercados menores ou mais baratos. Os jogadores são contratados de certa forma jovens e por baixos valores. Se valorizam dentro do clube e são revendidos por altas cifras. O percentual de lucro com as vendas é altíssimo, porém nem sempre o valor investido nas reposições são altos. Os clubes preferem reinvestir em nomes com o mesmo perfil. Dependendo do mercado em que esses clubes se encontram, o nível competitivo pode não ser o suficiente para brigar ou conquistar os principais títulos, mas o modelo de negócio funciona. Exemplos são os portugueses do Benfica e do Porto, que exploram bastante o mercado sul-americano com a prática. E também o Borussia Dortmund, que descobre nomes em mercados como austríaco, polonês e ucraniano, conseguindo valorizar bastante seus ativos. Outro tipo de projeto é o que visa a soberania dentro de uma determinada liga, se retroalimentando dos próprios adversários, principalmente quando se há um clube com um maior poderio financeiro que os rivais. Contratando jogadores de adversários diretos, reforça-se o clube com jogadores adaptados ao estilo de futebol do país e, ao mesmo tempo, se enfraquece os principais oponentes. A Juventus, na Itália, durante um período, praticou muito esse tipo de modelo, assim como o Bayern, na Alemanha, ainda o pratica. No Brasil, temos dois bons exemplos de clubes que se tornaram safs e fazem parte de redes de clubes, o Botafogo e o Bahia. Ambos funcionam de forma diferente, mas ainda assim com semelhanças. O Botafogo apostou em um scout que detecta nomes no mercado a custo baixo, mas com um perfil de homogeneidade do elenco, que estimula disputas por vagas e reposições à altura. Se não em todas, mas na maioria das posições. Além da criação de um time B, que integra a base a nomes ainda mais jovens pensados no mercado e que podem ser aproveitados no time profissional. Tudo isso pensando numa forma de jogo, onde até a escolha do treinador visa seguir uma linha de trabalho específica. O que significa dizer que não é o treinador quem indica nomes para o clube. O clube escolhe quem contrata, incluindo o treinador, pensando numa forma de jogar. Dois clubes que também realizam esse tipo de trabalho de scout são o Independiente del Valle, do Equador, e o Brighton, na Inglaterra. Uma vez que os principais nomes se valorizam e despertam a atenção do mercado, eles podem ser negociados para clubes terceiros ou de dentro da rede de clubes. É uma forma da equipe proteger os ativos e mantê-los dentro do projeto. A escolha por jogadores cada vez mais jovens dentro do mercado sul-americano também visa a valorização e a venda futura. Mas a presença do Crystal Palace, da Inglaterra, e do Lyon, da França, em duas das cinco grandes ligas europeias no projeto, obviamente faz desses clubes o carro-chefe da rede e naturalmente terão os maiores investimentos. Porém, o aporte financeiro da SAF faz com que, em outras palavras, o Botafogo saiba quando vai perder os atletas e, portanto, escolha quando vai perder e como repor. Um quarto clube dentro da rede de menor importância é o modesto Molenbeek, da Bélgica, que é usado para dar experiência internacional a jovens sem espaço no elenco do Botafogo, que normalmente vão por empréstimo ganhar rodagem e ter minutos. Este último ponto se aplica ao Bahia no projeto do Grupo City, que tem, obviamente, no Manchester City, seu principal clube da rede. O grupo faz diversas contratações e distribui seus jogadores pelos clubes que fazem parte dele. O Bahia tornou-se o principal expoente do grupo na América do Sul, o que significa que ele se alimentará de destaques de clubes menores do grupo no continente. Assim como talentos pinçados para o Manchester City, mas que sem espaço podem ser repassados ao clube, como Kaique, ex-fluminense, e Diego Rosa, ex-grêmio. Voltando à Europa, chegamos ao modelo que recentemente foi adotado pelo Real Madrid, que é o de investir em alguns dos jovens mais promissores do mundo, a fim de garantir que seu elenco seja sempre recheado de craques longevos e com o mercado aberto, caso não deem certo. O investimento começou a ser feito como parte da transição de eras, após a conquista de três Champions Leagues consecutivas e quatro em cinco temporadas, entre 2014 e 2018. À medida que as peças mais envelhecidas do elenco iam se despedindo do clube, topando novos desafios ou sem renovar seus contratos por mais de um ano, após superarem os 30 de idade, a reposição já era feita à altura, com o clube pinçando nomes como Vini Júnior, Rodrigo, Camavinga, Chouameni, Valverde, Militão, mais recentemente Bellingham e futuramente Hendrick, todos abaixo dos 23 anos de idade. Os jogadores chegam ao clube entendendo a hierarquia. O time não sente a saída de seus alicerces caindo o rendimento e gradualmente perdendo a vaga para os jovens craques. A reoxigenação do elenco é feita de forma natural. Se outrora o Real Madrid pagava caro por craques prontos no auge da carreira, agora ele se antecipa aos auges quando percebe grandes talentos surgindo. Um modelo um pouco mais antigo, mas que ainda é possível se ver é o na mescla de jovens da base com jogadores experientes e consagrados. Talvez o principal exemplo que temos é brasileiro, com o Fluminense. Referência na revelação de grandes atletas nas suas categorias de base, o tricolor das laranjeiras mistura bem a revelação dos moleques de Xerém, como André, Alexander, John Kennedy e Martinelli, a atletas de renome, como Marcelo, Felipe Melo, Ganso e Fábio, para citar alguns do atual elenco. E falando em base, temos para fechar o exemplo do Barcelona e suas famosas cantreiras. Ainda que bem menos prolífera que outrora, todo mundo reconhece o jeito Barcelona de jogar futebol, que vem da escola holandesa, capitaneada por Rinos Mitchels, Johan Cruyff, passando por Louis van Gaal, Frank Heikar e até a nomes mais recentes como Ronald Koeman. O estilo de jogo, que foi um dos berços do reconhecido na era guardiola como jogo de posição, é uma filosofia da qual o clube não abre mão, desde a formação de seus atletas até a escolha de seus treinadores e, é claro, também passando pelos reforços que o clube busca no mercado. Recentemente, o atual comandante do time, ex-jogador e ídolo do Barça, Xavi Hernández, declarou que o clube não busca só vencer, mas também escolhe a maneira como se vence, sem trair a filosofia de trabalho que é enraizada em La Masia. Estes são só alguns dos modelos de projeto de futebol que temos mundo afora. Maneiras bem mais criativas e organizadas do que a velha prática de contratar um treinador e deixar em indicar nomes que trabalharam com ele, mas que quando o mesmo vai embora, as peças que ele trouxe permanecem e podem nada ter a ver com a linha de trabalho do técnico seguinte. Você pode ter a preferência por um ou por outro, mas não achar que algum deles é a receita do sucesso. Dá pra dizer que cada um desses exemplos foi, de certa forma, bem sucedido à sua maneira, o que mostra que a pluralidade do futebol, além das diferentes formas de praticá-lo, também entende-se nas diferentes formas de gerí-lo. muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.